Dentro da pele de um leão Se esconde um coração que sobretudo é a minha Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar quando o amor traz engano Amada minha, você tão fria, eu te queria Amada minha, enquanto eu brilho Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Não tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Eu quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você tem frio Eu te querendo Amada minha Enquanto eu grito Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Mas me arrisca Juro que não vou mais chorar JuroAC A CIDADE NO BRASIL